Bom dia, pais, mães e responsáveis pelos nossos alunos. Sou o secretário de Educação do Estado de São Paulo. Estou aqui na Escola de Período Integrado José Alves de Sergira César para convidar você a responder nosso questionário de retorno às aulas, que se encontra no site da Secretaria Escolar Digital. E para facilitar, preparamos este tutorial. Nossa, o que aconteceu comigo? Legal, você está no mundo virtual. Um mundo de as distâncias e os lugares coexistem no piscar de olhos. Eu sou a inteligência artificial deste computador. Aproveite que está aqui e me ajude neste tutorial. Vamos lá! A primeira coisa a fazer é acessar o site www.sede.educacal.sp.gov.br. Vai abrir esta página. No campo nome de usuário, coloque o RG mais número do RG com dígito mais SP. Por exemplo, se o RG for 88 767 666 555, digite RG 88 777 666 555 SP. Sua senha será os nove dígitos do seu CPS. A primeira coisa que aparecerá é a pesquisa. Clique no link indicado da letra azul. Vai aparecer o nome do responsável. E mais abaixo, o nome dos seus filhos. Clique em pendente no campo em azul. Nesta tela, você responderá duas perguntas simples. A primeira é se concorda com o retorno presencial para atividade de recuperação em 8 do 9. Pode responder não, porque aqui em Guarulhos não foi liberado o retorno para esse dia. A segunda pergunta é se concorda com o retorno presencial para atividade de recuperação em 7 do 10. Clique em salvar. Vai aparecer essa tela. Agradecemos a participação e desejamos que fique bem. Lembrando que para o retorno, o município deve estar na fase amarela por 28 dias. E não será um retorno total, mas com rodígios e respeitamos protocolos de segurança. Seguindo esses passos, tudo dará certo. É hora de sair daqui. Muitas coisas a fazer no mundo presencial. Tchau, pessoal! Tchau! Muito obrigada pela ajuda. Essa é a hora de você fazer a sua escolha. A escola está à disposição no que for preciso. Tchau! Tchau! Esse trabalho foi desenvolvido com as parcerias de Cláudia Lima, diretora, e Maria Aparecida Barreto, dirigente. Narrado por Raquel Lima Matias, Breno Luiz de Brito Xavier, Miguel Ângelo de Brito Xavier. Produção, desenho e animação. Denis Vazilho, sala de leitura. Colaboração, Cristina Ártico, projeto de vida. Tchau! Tchau!